A concentração dela melhorou muito, a habilidade dela também. E a gente tem muita facilidade porque ela é muito dedicada, tem muita dedicação para o treino, força de vontade. E isso é fácil para a gente transmitir o conhecimento para ela e ela tem facilidade de aprender. Consegue ver ela competindo no best jump de igual para igual na categoria dela? Sim, ainda para este ano não, mas para o ano que vem a gente está preparando ela para competir de igual para igual. Ela tem cavalo para isso, tem condições, mas a gente, como está tratando de dois seres vivos, a gente não pode permitir que qualquer erro possa acontecer, ainda mais em uma prova tão importante quanto o best jump. Então, com calma, com tranquilidade, devagar se vai ao longo, a gente vai alcançar o sucesso com ela. A questão, o cavalo é o cavalo certo para ela, por que? Por que o Sirhano casa tanto com ela? Porque ele é um cavalo de muita força, muita habilidade, muita técnica. É um cavalo valente ao extremo e jamais vai deixá-la mal em algum obstáculo. Ele faz de tudo para não tocar no obstáculo e faz de tudo para transpor qualquer tipo de obstáculo. Já um outro cavalo, a Débora tem ainda algumas atitudes de erros em cima do cavalo normais que podem acontecer, de cavaleiros amadores, isso é muito normal. E o Sirhano ajuda ela 100% nesses erros que ela possa cometer sempre.